Espera aí, deixa eu ver. Oi, Ana. Oi, o principal, o principal, o principal. Eu fui lá no colete. Você não vai? Ai, Deus, que eu não rasgo a barra. Tá bom. Agora é a vez de bem os números. Não, a barra tem que ter. Vamos, vai gravar. Vamos, vai gravar. Sabe, eles quebram? Traga o meu corpo para o lado da gente, bem, para se lembrar. Por causa do avanço da doença. O direito, né? Vai ser mais um fato. E as alunos são as outras. O que é o meu nome? O que é o que é? O que é o que é? É barro. O que é isso? É melhor usar a base não, tá já acabando essa aqui. Ó, tá. Essa sobrancelha eu queria. Quando ele secar, ele vai ficar no caso de tudo. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. 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 Pode. Pode, pode. Pode, pode. 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 Pode, pode. 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 Pode, pode. Pode, pode. Pode. Pode, pode. 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 Pode.